Dicas de como você comprar um ringneck em 2023, esse é o conteúdo desse vídeo, vem comigo! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou o Gil Pisque, rei das aves, eu falo aqui do Sítio Reserva, na cidade de Serra, no Espírito Santo, aqui na terra dos Capixabas. Gil, estou comprando uma ave e não sei se é confiável. Gil, estou comprando uma ave, como é que eu faço para saber se não vou cair no golpe? É aqui que você vai ter cinco dicas de como você vai comprar essa ave agora, principalmente nesse ano. Ok? Vamos lá então. Bom, primeiro, a primeira dica que eu vou te dar não vai ser nem tanto sobre confiar ou deixar de confiar na pessoa. Essa primeira dica que eu vou dar é para você, vai vir de você. Como assim? Você deve imaginar, você deve focar em uma determinada mutação. Será que essa mutação vai ser boa de mercado? Será que essa mutação vai ter uma boa saída? Uma vez que quando você compra um filhote, você tem aí dois anos, às vezes três anos, para começar a ter retorno daquilo dali. Então você tem que ser assertivo. Não necessariamente você vai pegar uma mutação que já está bombando no mercado. É legal? É legal. Mas eu, como sempre fui um pouco audacioso, vamos usar essa palavra, defendo o seguinte. Pegue uma mutação que você imagina que vai cair no gosto da galera. Trabalha aquela mutação e lá na frente, quem sabe você não acertou na veia e vai vender uma ave num preço bem alto e todo mundo vai te procurar para comprar aquela ave. Olha só que beleza. É só você acertar ali direitinho aquela determinada mutação. No mundo das aves tem muito isso. Hoje tem uma ave que está super em alta. Amanhã dificilmente essa ave vai estar um pouco caída. Normalmente ela fica. Só que vem outra. Quando vem outra, aí a procura é muito grande porque não tem tanto no mercado ainda. E a lei da oferta e da procura. Você vai conseguir vender por um preço bem interessante. Pesquise, vai na comunidade rei das aves e joga uma ideia. Ah, o que vocês acham dessa ave aqui? A maioria gostou. Quase ninguém nem falou nada. Então aquela mutação ali, mesmo que você tenha gostado, pode ser que não vai cair no gosto da galera. Não, várias pessoas comentaram, deu aquele engajamento ali e tal. E muita gente achou legal e tal. Opa, isso aqui é a tendência. Essa ave despontar. Esse conjunto de mutações, vamos chamar assim, tem uma tendência a despontar logo à frente. Vou investir nessas mutações aqui, de repente. Dessa forma, tá? Então escolha uma determinada mutação ou conjunto de mutações, né? A gente fala determinada mutação, porque ali normalmente tem várias mutações em cima daquela determinada ave. E foca e vai, certo? Foca ali e vai. Primeiro dá aquela pesquisada, vai pelo seu gosto pessoal, converse com as pessoas. Aí você vai chegar naquela mutação e foca nela, certo? Aposte nela e faça alguns casais com aquela mutação. Porque de repente você fez um só e aí tem muita gente procurando. Você vai vender aquela ninhada e não vai ter mais nada. Então é interessante sim. Ser empreendedor, certo? Você tem que ser empreendedor. Até no mundo, inclusive, até não. Inclusive no mundo das aves, certo? Bom, essa foi a primeira dica que eu te dei. A segunda dica é você pesquisar bem o mercado. Como assim? Você vai pegar aquela mutação que você está analisando, que você está pensando e pesquise bastante o mercado dela. Como que está? Não, o mercado ainda não despontou. Já teve essa ave no passado e o mercado dela nunca foi tão bom. Então, na universidade, inclusive, tem um conteúdo sobre isso, sobre as mutações. Mas o importante é você pesquisar. Você chegar no consenso de que, de repente, já teve aquela ave, não teve uma boa saída, não teve ainda aquela ave e essa ave, a tendência é ela valorizar. Esse conjunto de mutações, a tendência é valorizar a ave. Aí sim, você vai nela. Então, pesquise o mercado. Agora, a terceira dica que eu vou colocar para vocês, que eu vou dar aqui para vocês. Aquela determinada ave que você já focou, você já está com a mente formada, que você vai apostar naquela mutação. Você já tem que saber com qual ave você vai casar aquela dali. Eu vou fazer uma determinada mutação que ela vai ser muito legal para casar com essa ave aqui. Então, você já tem que ter aquela opção, aquela mente formada, porque você já vai trabalhando nesse sentido. Para não chegar lá na frente, e eu vou ter que colocar essa daqui, mas essa daqui é uma ave mais cara também, eu vou ter que comprar, não. De repente, você já, paralelo ali, você já fez aquela outra que vai casar junto, que vai formar um bom acasalamento dessa que você já está apostando nela, tá? Então, pense direitinho qual ave que você vai casar ou qual acasalamento fica bom com essa ave que você está fazendo. Quarta dica, verificar as credenciais dessa pessoa que você está comprando. É uma pessoa que faz parte da comunidade Rei das Aves? É uma pessoa que você tem referências positivas dela? Não, não tem muita referência, porque a pessoa está começando agora, não vendeu tanto ainda e tal, mas tem referência negativa? Tem alguém que já comprou dele e pode te dar uma referência positiva? Por mais que a pessoa esteja começando, mas sempre tem uma pessoa que já comprou, uma pessoa que pode te dar uma referência tanto positiva quanto negativa. Então, tem que ser uma pessoa que está, que você perceba que realmente exista, para você não cair em golpe, né? Aquele negócio de depositar o dinheiro, aquela pessoa não existe, aquela ave não existe, então você tem que se ligar nisso daí, você tem que prestar bastante atenção se a pessoa posta os vídeos, se a pessoa, mesmo que a pessoa não apareça, tem gente que não gosta de aparecer, mas tem aqueles truques, aquelas dicas que eu sempre dou aqui, para você ver se o criatório, ele é realmente um criatório idôneo e se ele existe realmente, né? Mas fazendo parte da comunidade, lá dentro você vai saber se aquela pessoa é de confiança ou não. Então, principalmente, esse ponto aqui, essa quarta dica, o principal é você saber as credenciais da pessoa, saber a idoneidade da pessoa. A quinta dica é você pedir fotos e vídeos atuais da ave. Você pede um casal X, tá? Aquele casal X, a pessoa tem que te mandar um vídeo, tem que mandar umas fotos, principalmente vídeo, falando o seu nome de fundo, de repente. Fica chato, às vezes, você pedir esse tipo de coisa, mas é melhor você fazer uma coisa um pouco apelativa do que você cair em um golpe, não é verdade? Aqui, por exemplo, quando eu mando um vídeo para uma pessoa, um vídeo da ave para a pessoa, eu já falo antes como que eu vou fazer o vídeo, durante o vídeo, muitas vezes eu falo o nome da pessoa, mostro a ave aqui, fulano de tal, esse aqui é o azul, esse aqui é o azul turquesa, entendeu? Então tem que ter esses detalhes aí. Foto, muitas vezes, não te dá tanta segurança. Então peça um vídeo daquela determinada ave para você ver mais detalhes, né? Para você ver detalhes das aves e no pano de fundo também você sentir mais segurança sobre o que você está comprando, sobre a compra que você vai fazer e sobre aquela pessoa que está te vendendo a ave, certo? Ali do criatório. Ok? E é isso. Aqui eu deixei cinco dicas para você. Lógico que tem mais vídeo aqui no canal falando sobre saber se um criatório é de responsabilidade, saber se um criatório é de confiança ou não. Já tem vídeo aqui para vocês. Mas essas dicas aí com certeza vão fazer muita diferença na hora de você adquirir a sua ave agora em 2023, certo? Nós estamos no mundo digital, nós já estamos no futuro, o futuro é agora e para tudo hoje é vídeo, por que não? na hora de você comprar a sua ave também ser assim, ok? Espero que tenham gostado desse vídeo também. Compartilhe esse vídeo com aquele amigo seu que está querendo comprar uma ave. Com certeza essas dicas aqui vão ser muito boas para ele, ok? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Se não deixou o like, clica ali, não custa nada. Está fortalecendo muito a nossa rede social. Ative o sininho. O sininho é que vai indicar para você quando eu postar um novo vídeo. Já vai dar um aviso lá para você. Opa! O Gil colocou um novo vídeo lá, vamos lá ver. Ok? É isso. Ficamos por aqui com mais um vídeo para vocês. Espero que tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.